Erro ao vincular o Instagram com o Facebook, erro ao sincronizar, ao conectar, então se é esse o seu problema, você está no lugar certo, eu garanto. E é o seguinte, isso tem a ver com um vídeo anterior que eu fiz, que acabou atingindo milhares e milhares de pessoas com esse problema, e resolveu e solucionou milhares de problemas, e com as perguntas que continuam ao chegar o tempo inteiro. Então, por exemplo, aqui agora no Instagram, olha lá a Diane, Fábio, estou com dificuldade na vinculação e muitos outros casos. Ontem, pessoalmente, eu cuidei de um caso, que é da Manuela, acompanhei início a fim, não consegui solucionar de jeito nenhum, um caso bem complexo, e mais uma vez consegui solucionar. Só que a gente percebeu que no último vídeo que a gente fez, nós descobrimos mais um, dois passos que ajudam para alguns casos, que não são necessários para todos, e por isso que o outro vídeo solucionou milhares, mas que esse vídeo é uma atualização, então vai ajudar mais pessoas ainda que podem estar em casos específicos que a gente vai citar aqui. Tá bom? Então, são seis passos, e eu preciso que, se você está aqui é porque você tem um problema, você precisa de ajuda, e eu preciso que você me ajude a te ajudar. Então, assim, são seis passos. Não adianta você entrar em contato com a gente, e assim, Fábio, não consegui, mas você pulou um passo, fez do jeito que você quis, você precisa rigorosamente seguir esses seis passos. E aí eu garanto que, na grande disparada, a maioria dos casos, a gente vai falar das exceções no final, você vai solucionar o seu problema, tá bom? E eu, o intuito é esse, é te ajudar. Vamos lá. Passo um. Passo um, ele não necessariamente, você precisa fazer alguma coisa. pode ser que você tenha que fazer, pode ser que você só precise entender e interpretar isso. E basicamente é o seguinte, você precisa entender que, pode ser que você já entenda, que quando a gente fala de Facebook, a gente tem um perfil, um perfil que é pessoal, e a gente tem uma página, uma fanpage, uma página comercial. E basicamente, se você não entende o que é isso, o próprio nome sugere. aqui é onde você divulga um produto, um negócio, você mesmo, uma marca, e etc. Esse aqui é o perfil de amigos, o perfil que você tem, suas famílias, etc. No caso do Instagram, ele também é parecido nesse sentido. No Instagram, você tem um perfil que a gente chama de conta, o nome muda um pouquinho, mas é conta comercial, conta pessoal, desculpe, tá? E você também tem, tá? Uma, você pode ter uma conta comercial. Então, imagina esse cenário aqui, de perfil. Então, como que acontece essa vinculação? Ou como deveria acontecer essa vinculação? E esse é um dos problemas que muitas pessoas não conseguem porque já tá fazendo errado porque não tem esse entendimento. Um perfil pessoal do Facebook, ele deve estar vinculado a uma conta pessoal do Instagram. Pessoal com pessoal. Fábio, eu não vendo nada, eu não tenho produto nenhum, se for esse o caso. A maioria das pessoas que estão conectadas com a gente por conta do nosso curso, etc., ou seja, que é um curso de atrair clientes através do Instagram, Facebook, etc., não é esse caso. O problema delas é porque ela não consegue vincular o Instagram comercial com a página, tá? Mas serve pra esse caso. E você não pode trocar isso aqui. Perfil pessoal com conta pessoal. E, se você tem uma página, conforme eu acabei de explicar, a página, a fanpage no Facebook deve se conectar com um perfil, com uma conta comercial do Instagram. Então, Fábio, como que eu sei que a minha conta, ela é uma conta pessoal ou uma conta comercial no Instagram? Tá? É bem simples, você vai entrar, eu não vou ficar mostrando aqui na tela, mas eu falando você já vai entender, tá? Eu ia mostrando aqui, mas basicamente o seguinte, você vai clicar lá embaixo em seu perfil, aí lá em cima você vai ter o menuzinho, né? Aqui, os três tracinhos aqui em cima. Então, clica no seu perfil, clica lá nos três tracinhos que é o menu, você clica em configurações, tá? E aí você clica em conta. Quando você clicar em conta, você vai ter aqui uma opção aqui embaixo, conta, tá? Mudar para a conta pessoal ou mudar para a conta criador de conteúdo. Então, só tem três tipos de conta no atual momento que eu estou gravando esse vídeo. a conta pessoal, como você leu aqui, a conta comercial e a conta de criador de conteúdo. Se ele está dizendo para mim que eu só tenho opção para ir para a conta pessoal e para a conta de criador de conteúdo, qual conta que eu estou? Na conta comercial, só existe essa possibilidade, tá? Agora, se o seu estiver escrito lá, mudar para uma conta comercial, significa que você não está na comercial. Então, você precisa fazer isso se o seu intuito for vincular a sua conta comercial com a sua página no Facebook. Senão, você está tentando vincular uma conta pessoal do Instagram com uma página no Facebook que é comercial. Então, não, comercial com comercial. Pensa assim, negócio com negócio, pessoal, coisas pessoais com coisas pessoais. É isso que você tem que entender que você pode fazer essa mudança no seu Instagram se você precisar. Fábio, tem a opção de criador de conteúdo. Eu não recomendo você tentar usar essa opção agora. Ela funcionou para mim, já testei, ela deu um problema quando você tenta fazer anúncios, você consegue, mas você não consegue criar um público em cima da sua conta do Instagram. Entrei em contato com o suporte, falei com a equipe que é um gerente de contas nosso no Facebook e no atual momento não tem solução, então volte para comercial. Então, o primeiro ponto é esse entendimento. Então, se você tem que fazer alguma coisa no relação com o que eu te expliquei, tirar a sua conta pessoal no Instagram e virar comercial porque você quer vincular ela com uma página, você faça isso. Vamos lá, o segundo ponto importantíssimo é você verificar se o seu e-mail de usuário, o e-mail de usuário é aquele que você faz o login nas plataformas. Você pode fazer o login através de um e-mail e você pode fazer o login através de um telefone, então você vai conferir os dois. Se o seu e-mail, especialmente o e-mail, mas o telefone também, se o seu e-mail e o seu telefone de usuário lá no seu perfil pessoal do Facebook, ou seja, aquele que você jogou lá no Facebook, eu tenho que digitar agora para entrar o meu e-mail e a minha senha ou o meu telefone e a minha senha. Vai lá na sua conta pessoal e confere. Esse e-mail do perfil pessoal. Mas, Fábio, se eu quero vincular a minha página no Facebook, eu não queria que esse vídeo ficasse grande, mas não vai solucionar se eu não explicar os detalhes, você não vai conseguir. Para você, para os leigos, que não são obrigados a saber disso, para você entrar na sua página no Facebook, diferente do Instagram, que se você tiver um Instagram comercial, você entra direto no Instagram comercial. Na página não existe isso. Você é obrigado a ter um perfil pessoal do Facebook, aquele que você tem amigos, para poder entrar na sua página. Porque é esse perfil que administra a página. Então, essa história do usuário do perfil pessoal impacta nesse erro de vinculação? Sim, porque é justamente através do perfil pessoal que você administra a sua página. Tá? Legal. Então, você vai entrar lá nas configurações do seu perfil pessoal no Facebook e vai conferir se o seu e-mail de usuário, aquele que você loga para entrar, que ninguém tem acesso a isso, é só você, que é o e-mail privado e o seu telefone privado, são os mesmos que você também cadastrou lá no seu Instagram. Tá? Você precisa conferir isso, porque é através desse dado que ele já vai tentar fazer a primeira vinculação. Então, quando você está lá no seu Instagram, tá? Você tem um perfil, se você está num perfil comercial, você tem esse botão editar aqui. Nesse momento que eu estou gravando, o botão editar está aqui em cima, tá? Logo no perfil, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai clicar em editar e vai ter todas as características do seu perfil aqui, que você, tudo que você editou, o seu site, se você tiver, a sua biografia, rola ele, rola a tela, indo lá para baixo e você vai ter assim, informações privadas. Essas informações privadas, o e-mail e o telefone que você deixou ali, justamente esse e-mail e telefone, precisam ser os dessa, Fábio, essa é uma conta comercial no Instagram, não tem problema. Esses dados de e-mail e telefone da sua conta do Instagram comercial, ele precisa ser os mesmos dados do e-mail e da sua, e da conta do e-mail, desculpe, telefone do seu perfil pessoal no Facebook. e aí você pode conferir, Fábio, você não falou que comercial com comercial, pessoal com pessoal sim, só que lembre-se, para você entrar na sua página não tem como, é através de um perfil pessoal, então você vai ter que conferir, mesmo isso sendo comercial e isso sendo pessoal, se são o mesmo e-mail e telefone, tá? Não confunda, não confunda, o outro botão, que é esse botão contato que tem no seu perfil comercial no Instagram, que aqui é o telefone que você deixou para as pessoas entrarem em contato com você, é um telefone público do seu negócio, da sua empresa, não é o telefone que você se loga, não é o e-mail que você se loga, tá? Legal, então esse é o segundo ponto para você verificar esses dados, bem importante. O que mais? Terceiro ponto, agora, eu quero que você entenda e faça, lembre-se que você pode e deve, você pode fazer a vinculação do Instagram com o Facebook via Instagram, lá no aplicativo você faz essa vinculação ou você pode fazer isso também na sua página comercial lá no Facebook, tá? Você pode fazer isso nos dois, no caso do Instagram, você vai lá no mesmo menuzinho que tem lá em cima, em configurações, em conta, aí você vai ter uma opção chamada contas vinculadas, tá? Tá aqui, contas vinculadas, você vai nela e você vai chegar e ele vai te mostrar qual é a conta do Facebook e do Twitter, no meu caso lá, a minha página Fábio Tavares está lá vinculada, tá? Você vai fazer isso aqui no seu Instagram. E se você quiser fazer pelo Facebook, eu não vou mostrar na tela aqui agora, senão não é uma aula que eu estou gravando, uma aula bonitinha, daquelas nossas aulas que vocês estão acostumados, mas assim, você entra lá na sua página do Facebook, na parte, eu sei até de cabeça de tanto que eu faço, na parte superior aqui, direita, não no cantão da tela, mas na parte, tem um menu aqui em cima, lá na página, esse menu tem configurações, que nesse momento que eu estou gravando está aqui do lado direito, clique em configurações, aí vai te abrir uma aba cheia de menus aqui do lado, um monte de menus aqui do lado, na sua página, você clicou em configurações da página, aqui no meio tem o nome Instagram, que é um submenu Instagram, quando você clica aqui, vai aparecer uma tela ali no meio, é ali que você faz a vinculação, então você pode fazer pelo Insta, ou você pode fazer pelo Face, tá? Legal, então o que eu quero que você faça agora? Eu quero que você desvincule, Fábio, eu vim aqui no meu Instagram e já tenho uma página errada, Fábio, eu estou aqui no meu Facebook e tenho um Instagram errado, Fábio, não é aquele, eu não estou conseguindo, então você vai na sua página, nos dois, você vai na sua página e vai desvincular caso esteja vinculado com algum Instagram, tá? Errado, e pode ser que no seu caso você não está vinculado, não é o seu caso, você vai pular esse passo, mas eu tenho que falar o vídeo para todo mundo, para solucionar o problema de todo mundo, vai no seu Instagram e desvincula também qualquer página, qualquer lugar do Facebook que estava errado e assim por diante, tá? Se por acaso, nesse momento você fala assim, Fábio, mas esse que é o meu problema, quando eu vou tentar desvincular a minha página lá no meu Instagram, ele não me permite, então calma, tá? Calma, que eu vou ter que passar por outros passos e eu vou te explicar lá na frente, eu vou voltar nesse passo e te explicar o que você vai fazer se você não conseguir desvincular do seu Instagram a sua página, muitos casos que a gente atende é esse problema, então calma se você não conseguir desvincular, mas para todo mundo que consegue, faça esse processo, desvincula, quarto ponto e não ache que nós estamos malucos com cada um desse passo, que é o que eu vou falar agora e o próximo, desinstale o seu aplicativo do Instagram e o do Facebook, não é um ou outro, é os dois no celular, desinstala o aplicativo, apaga o aplicativo, não é apaga não, desinstala, tira ele lá, se você está não importa o aparelho no iPhone, no Android, você consegue desinstalar, e depois você vai desligar o telefone, não é loucura minha falar que está desligando o telefone, e vou explicar o porquê, e você depois de ligar, desliga, deixa lá dois minutinhos desligado, liga o telefone e depois você instala os dois aplicativos, o Instagram e o Facebook, porque esse processo para não achar que é maluquice, todo ele, tanto de desinstalar como desligar como instalar o aplicativo, o fato é o seguinte, quando você faz isso, se o seu aplicativo não está na última versão, ele vai vir na última versão, se o seu aplicativo ou o seu telefone ficou com algum problema de cache, de cookies preso nele, você simplesmente limpou esse problema porque você trouxe um novo, tá? Legal, então esse é o quarto passo. Quinto passo, o quinto passo é o seguinte, também parece loucura, eu te provo, e você fazendo, você vai entender o que eu estou te dizendo, esse é um dos maiores erros, as pessoas não conseguem entender. o seu, quando você está fazendo um processo lá no Instagram, no seu celular, ele vai tentar conferir a sua conta no aplicativo Facebook, por isso que eu mandei você desinstalar, um dos motivos que eu mandei desinstalar é essa, mas ele também vai conferir a conta que você está logado, se você estiver logado no seu navegador de internet, sim, e inclusive as pessoas não prestam atenção, mas ele avisa isso no pop-upzinho que aparece ali na tela. Então, você vai no seu navegador de internet, se você usa um Android, provavelmente o seu navegador padrão é o Chrome, se você está no iPhone, mesmo que você use o Chrome, eu gosto muito do Chrome, mas o navegador padrão do iPhone é o Safari, então você vai no seu navegador, se você tiver mais de um navegador, você vai em todos eles por via de dúvidas, mas o ponto principal, o ponto é você no principal navegador, no caso do iPhone Safari, mesmo que tenha o Chrome, e no Android o Chrome, mas você vai em todos os navegadores, tá? E você vai lá, entra digitando no celular mesmo, Facebook, para fazer o login no Facebook, e verifica se você está logado, porque alguma vez na vida você teve que ler uma matéria, um site, e te obrigou a logar no Facebook no navegador, olha, eu não estou falando de aplicativo agora, é no navegador mesmo, onde você está lá no Google, você digita Facebook e se você tiver logado, desloga e loga com o seu perfil correto do Facebook, se logue no navegador de internet, no Chrome ou no Safari, com o perfil correto, o perfil pessoal lá do seu Facebook, Fábio, mas eu estou querendo na verdade corrigir a vinculação entre a minha página, Fábio, minha página, minha fanpage, com o meu Instagram comercial, Fábio, você falou que é isso com isso, por que você está voltando aqui no assunto pessoal? Já expliquei, só estou reforçando, para acessar a sua página, tem que ser através do perfil pessoal do Facebook, então você conferiu e você me garantiu agora que no seu aplicativo do Facebook, você só está logado com o perfil correto do Facebook pessoal que você é administrador da página e que também é o mesmo e-mail e usuário, é o mesmo e-mail e telefone que eu já te falei que você conferiu com o Instagram, você tem certeza disso, e no navegador de internet, você tem certeza que também está vinculado, logado no Facebook com o perfil correto que é administrador da página que você quer vincular, tá bom? Esse é o quinto ponto. Sexto e para alguns último ponto é, agora, que está dessa maneira que eu te falei, você vai lá no Facebook, tá? Entra através do seu perfil pessoal, você vai entrar na sua página, aí onde eu já falei, mesma coisa, configurações, Instagram e vincule o seu Instagram, ou você pode fazer isso agora pelo seu Instagram também que o problema está solucionado, vai no seu Instagram para não falhar de cabeça, você vê que a gente já falou aqui no vídeo, você vai lá em configurações, em conta, contas vinculadas, contas vinculadas e você entra, tá? Qual que é o ponto de atenção aqui? Quando você entrar aqui em contas vinculadas, que foi onde eu entrei, e aparecer já o seu nome ali, só confere, tem acesso, clica mais uma vez, mesmo ele aparecendo o nome ali, clica mais uma vez dentro dele, para ele te mostrar se o que ele está vinculado, ele vai estar certo, mas só para conferir, se o que ele está vinculado é o seu perfil pessoal ou realmente a sua página lá do Facebook, tá? Então, esse é o sexto item. Você seguindo rigorosamente o que eu falei aqui, 99% dos casos vão estar solucionados. Aí tem algumas exceções que a gente finalizando aqui rapidinho o vídeo, não ficou um vídeo curto, mas o intuito era ajudar. O intuito é 100% ajudar, tá? Então, vamos lá. Fábio, eu fiz esses passos e não funcionou. E vários casos, aliás, eu acho que até menti, falei 99% dos casos, não. Sei lá, talvez 90% dos casos vão ser solucionados. Tem alguns casos que só vai ser solucionado e eu não quis colocar ele nos passos ali, porque não é para todo mundo. Você vai precisar, não, Fábio, não tem jeito, ele não me, voltando àquele item 3 que eu falei lá em cima, eu não consigo desvincular, o mesmo que eu desvinculei, quando eu volto ele está no perfil errado, não é o meu perfil, ele não sai, ele fica me mostrando um perfil, uma página do Facebook que não é, que é uma antiga minha, etc. Qualquer esse tipo de problema. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que transformar o seu perfil comercial, lá, a sua conta comercial no Instagram que a gente já falou, igual a minha aqui, eu mostrei no início do vídeo, não vou entrar em detalhes para não ficar longo, se eu estou como, se não aparece a opção comercial para mim, aparece a opção pessoal, é porque eu estou na comercial. Então, você vai ter que clicar e antes de fazer, deixa eu terminar para você saber o que tem um pontinho para você saber. você vai voltar ela, mudar o seu Instagram para pessoal, tá? Legal, você mudou para pessoal. Depois de mudar para pessoal, você volta ele para comercial, você de propósito, mesmo que ele já estava no comercial, você voltou ele para pessoal e retornou ele para comercial. Ao você fazer isso, você tem que saber que aquela abinha de informações do seu Instagram, você vai perder o histórico dela, você não perde nada, nenhuma publicação você perde, nenhum comentário você perde, nenhuma curtida, tudo que é importante você não perde, mas ao fazer esse processo de migrar para pessoal e depois voltar para comercial, a abinha de informações, os resultados que você tinha, ela não vai aparecer. Tudo o resto que é o mais importante continua funcionando, tá? Você vai fazer isso. Em vários outros casos que não solucionam, é só você fazer isso. No caso da Manuela, que a gente falou de ontem que eu tratei, teve várias outras questões dela, mas um dos pontos era esse. Eu precisei fazer esse, sem esse passo aqui que eu estou te falando, a gente não conseguiu, que nem é um passo aqui, um ponto extra que eu estou colocando, tá? Você vai fazer. Depois de você fazer, é só você fazer a vinculação, vai dar tudo certo. Se não der, você volta lá no passo 3, eu acho, e vem seguindo de novo, volta, nem no passo 3, volta lá do passo, é do passo 3 que eu falo para desligar o telefone, isso do passo 3 e volta de novo. Mas em geral, você não precisa voltar todos, você só vai fazer esse último passo e resolve. O que mais que eu posso sinalizar? Se você rigorosamente fez tudo isso e você me garantir, olha, presta atenção, não adianta de entrar em contato com a gente sem rigorosamente ter feito isso. Se você fez rigorosamente isso, até porque se você entrar, eu vou te ajudar com muito prazer, igual eu ajudo todo mundo, mas eu vou pedir para você filmar tudo o que você está fazendo para me provar por A mais B que você fez cada um dos passos aqui. Estou provocando, mas é para você entender que tem que fazer para te ajudar. Então é o seguinte, se rigorosamente você fez isso e ainda teve alguma dificuldade, um ponto extra que não é um passo que eu tentaria no seu lugar é não faz no seu aparelho, porque pode ser que ele ficou com algum algum cookie, algum cachê, ou seja, algum cash que é preso e etc. Então, pega um telefone, marido, mulher, filho, amigo, não sei o que e tenta fazer o processo por esse aparelho. Mas lembre-se, lá no aparelho dele, o Facebook, você vai ter que estar logado com o seu Facebook, não com o dele, você vai ter que deslogar o dele e assim por diante, o processo todo que eu falei. E em último caso, Fábio, fiz tudo isso, tenho certeza que esse espaço soluciona 99, são milhares de pessoas que entram em contato com a gente ao longo da semana e conseguem solução, que falam para a gente, vai lá no vídeo anterior que fala, Fábio, consegui solucionar e tal. Se nada disso solucionar, que é raríssimo, os casos não vai dar 1%, a minha sugestão e última sugestão é vai lá no site famoso aqui no Brasil chamado Reclame Aqui. A equipe do Instagram está respondendo praticamente 100% do que você abre um chamado no Reclame Aqui. Então vai lá no Reclame Aqui, faz uma reclamação, o Instagram vai entrar em contato com você, ele vai até dizer um texto padrão, olha, vimos o seu caso, mas você tem que clicar aqui no tutorial para aprender e tal, mas no fundo ele te manda um e-mail também. E ao mandar um e-mail, não só o e-mail pode vir como uma orientação, ou se ele identificar de fato que tem algum problema lá no seu, na sua conta, eles já solucionaram lá e quando você tentar novamente vai funcionar. Então basicamente é esse processo. Espero ter ajudado, né? Fábio, quero, esse é um processo mais técnico para quem está com problema, mas mesmo assim, Fábio, além de tudo isso, eu quero acompanhar, quero atrair clientes com o meu Instagram, com o meu Facebook, quero entender todo o método que você hoje já ensina para milhares, literalmente, de alunos de ação do nosso curso. entra lá no nosso Telegram, no nosso canal, tá Tavares Fábio. Então você digita lá no Telegram Tavares Fábio, dá um aceite uma única vez se você já está no canal e vai acompanhar, já consegue ver, inclusive, todas as aulas, aulas ao vivo, todos os conteúdos que a gente publicou lá. Qualquer outro canal, Instagram, Facebook, YouTube, todos eles estão com o mesmo nome, Tavares Fábio. Inclusive, o site também é tavaresfabio.com.br. Então não tem como você não achar, não tem como você não acompanhar os nossos conteúdos. É isso, como eu falei, espero ter ajudado, um grande beijo, desculpa o vídeo longo, mas o intuito era ajudar. Tchau. Tchau.